Segunda-feira, vídeo novo silenciano, tô agora na área, tô fazendo um arrozinho com 200g de carne e hambúrguer de patinho Eu acho que eu acredito que eu vou fazer o segundo treino do dia, já fiz o primeiro treino do dia que foi treinozinho de peito Eu não fiz cardio, talvez agora eu faço cardio na quebrada ou vou até uma academia e faço um cardiozão pesado Tá tendo bife, tá tendo carne, tá tendo hambúrguer dos deuses, tá tendo arroz, tá tendo dieta, tem like, acompanha, não tem segredo Tamo junto, Fideliza, curte a vinheta e o nosso silenciano é nóis Gente inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada, cheguei com minha regata A balada O que eu falo? Falar do Toguro é fácil, né? Fazer é difícil Então galera, treinei, eu cheguei na academia, mandei uns stories no Instagram Quem colocou a gente aí, para pegar a coqueteleira Queria agradecer a Grove, por deixar com a gente aí, confiar no nosso trabalho E mandar 100 coqueteleiras para nós aí Que eu deixo em casa, sempre que eu estou na academia eu posto agora Com storiesinhos Sem encostar Vou pegar a segunda coqueteleira Segundo treino do dia, 11 horas da noite Costa com a gente aí, vamos fazer mais Pelo menos a cada 3 dias aí, vou sortear para a galera Ele está fazendo perna com nós aí, ó Vamos ver que eu falo, até o derrota está na perna, rapaz Cheguei com mais peso que o brinquedo aí Mas você não queria fazer perna, né? É o bonde dos ternas grossas Mas na hora que ele falou perna, o derrota é... Ele já estava achando que é a parceira Semana passada o cara me abandonou no meio do treino de peito Semana passada ele virou, ficou bêbado, ainda comeu hot dog Nem fiquei bêbado, mas comi o hot dog E terminou na Calabresa de Bragança Calabresa de Bragança É isso aí, aumenta 20 Rapaziada colando aí, viu no stories lá, rapaz? Estava fazendo o que? Estava no rolê, né? Ah, rapaz, você estava em outra academia, você postou, né? Estava na superação, com bica Não, tipo, com bica A gente não é rolêzão, porra Porra, rolê, mas tamo junto aí, pegar com que tem lenda, colante Pegar adesivo pra galera também, bora O ruim de ter carro, moto, três carros, quatro carros É na hora de pagar os documentos, né? Vim aqui no despachante O documento do Celta estava atrasado Porque não está no meu nome, o Celta, né? Está no nome da velha, está mó BO essas paradas aí Mas eu vim aqui pagar, pagar o Daornet pra passar pro meu nome também Corolla também, não estava com o PVA pago Então vamos agilizar isso, né? Esse é terça-feira Hoje vai ser um dia bem corrido Vou no centro da cidade também, resolver uns problemas lá Vou no Mohamed Faz tempo que eu não passo lá no FIFA Games, né? Então o dia é só iniciando Acordei cedo hoje pra resolver BO Esse cara é pistola, hein, velho Tomei multa, ó Aquilo entrou no hospital, foi eu que tomei Tomei, foi eu que tomei, foi eu que tomei Olha o valor do débito do Celta tinha, parça Total de multa, 600 pau Total pagar 1.411 É louco, parça Não sei se em outros estados tem essa parada de vistoria agora, né? Pra trocar, fazer transferência Eu acho mais seguro, né? Você vê se o carro não foi clonado Você vê se o carro no quilometragem foi adulterada Então tô fazendo a vistoria do Corolla, né? Já já vou trazer da Hornet também Rormélia, já tem nome a Hornet, hein? Eu vou oficializar nesse vídeo o nome dela Então o Corolla é uma barca aí Preciso fazer ainda uns detalhes, né? Mas a barca tá zero O carro do dia a dia é nosso aí O carro que tá desde o início Desde o primeiro vídeo do canal Tá com a barca, né? Então tamo aí no corre Tratando ela como se fosse nosso filial Trocando o documento também da moto, né? Pro meu nome Precisa sempre passar pela vistoria Então é alguns pontos Acho que o quilometragem, chassi Placa, bababá, bababá Pra ver se é aprovado, né? Aqui tudo tem câmera, velho Tudo câmera do Detran mesmo Eu acho que dá até BO ficar aqui perto, velho Só BO, mano Quer ter carro aí, ó Documento da Hornet Documento do Gol Não, do Celta Documento da moto preta Pá de multa Depois de anos aí Consegui regularizar a moto preta lá A Kawasaki Só BO, né, pai? Esse Detran só leva a nós, né, mano? E aí, ó Quanto deu? 2,350 Agora que aqui tem a menor taxa de despachante, mano Sempre quando eu venho fazer Minhas paradas eu trago aqui No ED, né? O despachante que tá com o papel Quantos anos o despachante? 45, irmão Isso é uma história aí Eu vou precisar rebaixar o Celta também Tranquilo fazer isso? Tranquilo, dá pra fazer Suspensão, ó Suspensão, turbo Como você não bagunha, mano Você falou que esse carro aqui anda mais que o Gol? Porra Dá pra dar uma acelerada aí Falou que o GTI É GTI que fala? GTI Caralho 2011? 19 19 já, velho Caralho Você tem que vir no despachante que gosta de carro, né? Tem estilo aí Vai pintar a cor, envelopar É, por enquanto só assim, né? Só gosta de motor, velho Só mais mexeu já não, né? Um pouquinho Sério mesmo? Vamos ficar em off aí Vamos colocar o Gol do lado Caralho O Golzinho logo menos tá Tá na ativa Mas aí, tem algum WhatsApp pra galera responder? Pode deixar o seu lá? Pode, é o meu aí Eu vou deixar o dele aí, galera Eu vou deixar no nome do vídeo E aí, Parado Online, tá fazendo ainda? Opa, parcela o documento aí até 12 vezes No cartão de crédito 3 dias o documento chegar na sua casa Retalha Tamo junto Eu vou deixar aqui na descrição Faz o WhatsApp dele Entre em contato Despachante Moto, carro, caminhão, buzão Tudo Andou na pista A gente faz Lógico Só comprar o RZ4 Tamo junto É nice Cadão de nós encostou aqui, mano Vim na FIFA Games, né? Deixei umas coqueteleiras pra vocês aí Que fecham um joguinho Coqueteleira Deixei umas doses também Cadê os adesivos? Esse colante tá inteiro Deixei colante aí pra vocês também Esse aqui é novo Esse aqui é pesado pra vocês Normalmente tá tentando fazer venda ali O cabelo dele tá maior Tá na franta também Será que vai fazer a venda? Vai desenvolar Já desenvolou Já desenvolou, né? Também na FIFA Games Tem lançamento de jogo aí? Play 4? Lançou o Mortal já? Mortal Kombat Mortal Kombat, ó Que mais? Só a gente tem Ah, os top mesmo? Deve marcar a Resident Evil Tem também Vamos ver aqui Micro Exodus A galera tava pegando Tá vendo falta Lantem também O Nikos tá aí, galera FIFA Games Fecha com o Mohamed ali, ó Passa cartão também Tem os PC Tem os PC não Tem até o Play 1 antigo ali, mano Gol Ah lá Colecionador Tá aí, a blanca e pega Mas é jogo do Play 1 Só que é jogo antigo, mano Então Nikos tá aí com o Mohamed Deixei sem coqueteleira Tem 100 doses também Fechou, dá um joguinho aí Faz o kitzão aí, ó Fecha com o Mohamed Vou deixar o endereço aí pra vocês WhatsApp também Se você quiser entrar em contato Então só bora Adesivo Coqueteleira e joguinho Rotina aí, Feluz Correria total Nós somos de marmita Eu vou tentar Ir na General Osório aqui Preciso ver umas peças pra Hornet Que nós já vai tunar ela, né? Queria ver um guidão diferente Queria ver também Uma manopla diferente, velho Vamos ver se a gente consegue Seis horas já Mas é rapidão Já sei como eu vou comprar Vamos ver se vai dar certo Toma comendo Pra Osório General Osório, galera Onde tem peças de moto, né? Onde comercializa Acho que é a maior rua, né? Onde comercializa de moto aí Quem comprou umas peças pra Hornet Manopla E o esperinho diferenciado Vamos ver se eu acho aí, né? Comprei aí, ó A Spencer Manete Manopla da Spencer também, ó É uma mira diferenciada Deu 300 pontos Aí eu guardo o originalzinho Esse aqui é bem diferenciado Amanhã mesmo já instalo Também o guidão, mano Pega aí, ó Guidão Ox Botando tudo lá preto Porque vai vir cor pesada, hein, mano Acredito eu que amanhã Eu já vá Trocar o escapamento E instalar As paradinhas, hein, mano Acompanha aí que vai vir a maior Hornet Vai vir como O que que foi? Olha aqui Caralho Ô Vitor É isso aqui Você fez a cabeça lá Já coloquei o cabelo É o maior grande, hein Nossa Tem o Shao Kahn Que tá na previda, eu acho Injustiça Esse é antigo, né É, mano, dá pra jogar Não, vai jogar no meu Quem disse que vai jogar no seu? Ah Quando? Bora Bora Bora? Betão, hein Olha o que chegou pra nós aí, fellas Atitude Snickers Mandou pra nós aí Instagram deles é Atitude 061 Vamos ver a gente Botou um tenizão pesado Olha o que chegou pra nós aí, fellas Tenizão da Nike Pega a visão Camisona também Da Atitude Duas camisas É isso mesmo? É, mano Pesado esse aqui Segura aí, Beto Pesado, hein Pesado, hein Eu já trouxe aqui Pra atualizar os novos acessórios, hein E aí, pai Tá nova ou não tá a moto? Tá zero, hein Essa tem 6.000 km mesmo É a moto mais nova do Brasil aí O escape nem amarelou ainda A tampa de motor zerada A parte de 2013, né Nessa quilometragem, difícil? Difícil Pega tudo moída A Hornet hoje Passa uma inteira Para a moia Mas vamos aí, ó Primeira tonagem dela Trocar Já comprei o... O eliminador de placa O eliminador de placa Em cor nova aí Deixa eu mostrar os acessórios Pra vocês Comprei o guidão Guidãozinho diferenciado A galera prefere usar isso aqui? Qual que é? Prefere Muita gente coloca Vamos ver se eu senti uma diferença, né Peguem também As manotras, os manetes Vamos ver Aqui, ó As manotras As manetes Fica mais bonito, você acha assim? Fica legal, né As acessórias Vem ficar bacana Bem diferente Vamos ver como é que vai ficar Essa transformação Na motoca aí Cara, toda pretinha Porque vai vir pintura nova, mano Cara, eu não sabia Que você fazia pintura Na moto aí Na moto aqui Nós faz tudo Tudo, tudo, tudo É pintura Fala como que você queria Mandar minha moto aí Dá pra ver aí a tinta? Dá, dá pra ver Mano, olha a cor da tinta Da motoca dele Olha, galera Ele pegou essa moto Toda fudida pra ele E tá montando, né Aos poucos aí E tá montando Tá montando devagar Por falta de dinheiro Ou por falta de tempo? Por falta de dinheiro e tempo Os dois A verdade é essa Caralho, esse rosinha aí Não sei Vamos ver futuramente aí Mano, olha o tanque dele, mano Fala pra você Eu não tinha botado fé na sua pintura não Pode confiar que vai ficar zero Agora que eu vi aqui, velho Pode confiar que vai ficar zero Olha o verdinho, brother Parece que saiu da concessionária agora Fala que, mano Ninguém fala que foi repintado o bagulho Então se o cara vir com a moto ralada Ou quiser trocar de cor Só encostar aí Vai sair assim Caralho, pesadelo demais, velho Olha o pretão já dá um destaque, hein, mano Já Imagina a hora que jogar a cor aí Galera, é o seguinte Primeira cor eu vou jogar o envelope Depois eu vou Gostei da tinta aqui, hein, mano Já vou botar do fernal, mano Você faz tudo então, parça Faz tudo Mas você não aprendeu lá no Suzuki fazer isso? Aprendi tudo lá também, né Tudo lá, né, mano Aprendi tudo lá Fui criado na Suzuki Fui criado na Suzuki Esse detalhezinho aqui é impossível pintar, né Dá pra pintar de preto também Caralho, você faz tudo Só foi pra um teste, calma, tá Tem as regulagenzinhas, né Seis ele fica mais alto E no um ele fica mais baixo Qual que tava, nem lembro Aqui fica no meio, ó Aqui você escolhe A hora que você estiver andando Você freando Você escolhe qual que fica melhor Entendeu? Você vai mudando Aqui ele fica mais forte E aqui mais baixo Olha a diferença, ó Olha a diferença, hein É foto de capa aí, ó Olha a foto de capa que eu gravo Ele mexendo ali, ó Tá dando uma visão diferente Aqui do novo, velho Olha toda preta Dá um ar diferente Tá quase pronto aí, ó Olha, deu outra cara pra moto, hein, velho Só os simples acessórios aí Tudo dark Tá louco, tá furando o guidão, velho Tem que furar, né Isso é louco, velho Tem as moral de trazer o mano aí Furando o guidão? O mano aí sabe o que tá fazendo Tem que ter um furo aí pra segurar Tem um furo, tá vendo esse pino aqui, ó Ele encaixa dentro do guidão Que é pra não rodar, né Olha como ela tá ficando de fundo, velho Olha isso E é isso, galera Trabalho finalizado aí, velho Finalizado Só pôr nas braçadeirinhas aqui dos cabos Já, ela tá pronta Responder aqui, ó Então é o seguinte Trocamos Uma nota Um permanente Guidão Controvisor E vamos dar um giro aí pra ver Lembrando que próximo vídeo aí Próxima semana Já vou trocar esse campamento Vamos ver o barulho dela original Como que é, ó Vamos ver o barulho dela original Pode ligar, tá? Pode ligar Vamos ver como vai ficar Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra você que não conhece Esse aí é o Andinho Tem que dar ele com o nosso aí agora Que tá dando talento nas motos Mexe em tudo, mano Depois que ele pintou aquela moto ali Eu não duvido mais de nada da vida Trocou aqui Faz tudo CG, Burg, mano Que vier, né? Que vier Vou deixar o WhatsApp dele aí Prazer pra falar Trampo, né? Os caras pegam o meu WhatsApp Pra pedir o meu WhatsApp, né? Aí não dá, né, pai? Aí não dá Nem você tem, pai? Nem eu tenho Como é que eu vou passar? Porra, mano Mas tamo junto aí, galera Vamos ver Como é que ficou Vou dar um giro Mas ficou bandido, hein? Olha Outra moto, né, mano? Só no guidão Guidão, né? E vai vir cor pesada, hein? Segunda-feira já vai encostar pra pintar E acompanha aí, Felas Trajetória da Hornet Tamo junto Fideliza no like Fideliza no like Fideliza no like Fideliza no like Fideliza no like